Então pessoal, hoje é um vídeo diferente, tá? É um vídeo sem muitas edições, sem muitas firulas aqui, porque hoje eu tô aqui pra homenagear e me lembrar, relembrar aí alguns momentos de um grande amigo que nos deixou hoje, que é o Filipe Morcelli, um dos sócios fundadores do canal, lá do Terra Zero, do site, perdão, lá do Terra Zero, que tinha o podcast deles, o Comic Pod, um dos primeiros que elas a entrar aí na sala de produção de conteúdo de quadrinhos na internet, tá nessa pista, já há um bom tempo, conhecia todo mundo, super reconhecido também, e que infelizmente nos deixou hoje aí devido a algumas complicações médicas, né, ele teve que ser internado, meio que às pressas ali, eu não sei os detalhes muito bem, mas parece que ele foi internado por causa de umas complicações no pâncreas e acabou não resistindo, né, o Morcelli já tinha uma saúde um pouco, debilitada, questões de depressão, cardíacas, né, enfim, veio mais essa pancada aí, que infelizmente, ele não resistiu. Eu fiquei pensando muito se deveria realmente fazer um vídeo, gravar alguma coisa em relação a isso, porque sempre tem alguém que acha, tipo, ah, o cara quer ganhar destaque ali, né, em cima da desgraça de outra pessoa, em cima daquela tristeza e tal, Mas o Daniel HDR fez uma live hoje lá no canal dele, onde ele fez alguns desenhos e tal, e ele falou uma coisa muito legal, que ele iria homenagear, né, o Morcelli fazendo uma coisa que ele sabia fazer, que era desenhar. Então foi uma live muito legal que o HDR fez, reuniu uma galera ali, relembrou um monte de histórias, foi muito emocionante, né, ali eu ver o HDR, que era um cara bem próximo ali do Morcelli, com muitas histórias, e aí eu me senti motivado também a fazer uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, uma coisa que eu e o Morcelli tínhamos em comum, né, como muitos outros produtores de conteúdo, que é isso, né, que é comunicar, e aí eu pensei, por que não fazer, né, e é isso, o Morcelli, pra quem não sabe, ou pra quem não conheceu, ou só conhecia muito de podcast, assim, era um cara muito diferente em alguns aspectos, porque, como eu falei, é um cara que tava nessa pista há muito tempo, que conhecia uma galera, sabe, de mercado, de editora, desenhista, galera de podcast, de canal de youtuber, era um cara que era sempre reconhecido aonde ia, e nunca ligou pra essa coisa de fama, de reconhecimento e tal, o negócio do Morcelli era produzir o conteúdo dele, sabe, e fazer com que as pessoas, sabe, discutissem aquilo ali, e debatessem, e conhecessem mais sobre as coisas que ele falava, era isso, o Morcelli era isso, assim, nunca ligou pra essa parada de fama, de destaque, nem nada disso, pelo contrário, a gente sacaneava ele, eu brincava muito com ele, né, falava, um grande Filipe Morcelli, escritora, né, chamava ele pra gravar os podcasts com a gente, e ele sempre falava, que grande, o quê? Eu sou baixinho. Na CCXP 2019, que foi a última vez que a gente se viu pessoalmente, ele mediou um painel, cara, um painel bacana, assim, com o Romitinha, com o David Michelini, sabe, uma galera grande, e eu fiquei super feliz de ver aquilo, eu falei, nossa, realmente o Morcelli era um cara que merecia, sabe, tá, participando desse tipo de evento, né, de atividade, e aí quando ele saiu lá do painel, eu fui dar uma tirada nele, né, eu cheguei e falei, ô, Morcelli, grava um vídeo com a gente aqui e tal, se você puder, né, se você não tiver muita estrelinha, muito famoso, né, e ele com aquele jeitão dele, né, vá a merda, pô, vá a merda aí, vou gravar nada não, pô, pá, palhaçada e tal, que o Morcelli era esse tipo de cara, e eu talvez nunca, nunca tenha falado isso pra ele, mas ele, os meninos lá do Terra Zero e outros produtores de conteúdo, que são pessoas que eu admiro muito, e alguns eu tive a felicidade de fazer amizade, a gente vai acabando fazendo amizade aí nesse meio, foi um dos caras que me inspirou a começar a fazer essa coisa de podcast e tal, no começo eu me pautava muito pelo que os meninos faziam lá, né, a gente logicamente tem o nosso tipo de conteúdo, tem a nossa linguagem, mas eu sempre tava ligado e eram pessoas que eu ouvia, que eu acompanhava quando eles tomaram algumas decisões, né, de encerrar as atividades lá do site, enfim, a gente fez um vídeo aqui também falando sobre isso, porque é uma galera que eu admiro muito, né, e é assim, essa admiração do âmbito profissional, sabe, do tipo de conteúdo, da qualidade que eles fazem, e como pessoa também que você vai conhecendo, porque tem gente babaca, né, nesse meio de produção de conteúdo, tem, como tem em todo lugar, gente, todo lugar, todos os meios tem, mas em grande parte, acho que eu sempre tive muita sorte de conhecer muita gente bacana, muita gente legal, nesse tempo aí que a gente vem cobrindo eventos e gravando vídeos, entrevistas e podcasts, e o Felipe com certeza tá lá no topo desses caras, e numa das últimas vezes, numa das últimas vezes que a gente se falou pela internet, é, eu fiquei assim realmente admirado, porque ele me chamou, né, falou, eu sou chupa cabra, né, ele sempre vinha assim, né, eu sou chupa cabra, sou Zé Ruel e tal, aquele jeitão dele, é, pô, tu não quer que eu escreva algumas coisas lá pro teu site não, cara, deixa eu fazer uns reviews aí, fazer umas pautas e tal, e eu fiquei tipo, cara, que coisa maluca, né, um cara que eu sempre admirei, que eu sempre acompanho o trabalho, né, a roda da vida vai girando, a gente vira amigo, e aí depois o cara se oferece, né, a produzir conteúdo com a gente, assim, eu me senti super honrado, fiquei até meio sem jeito na época, mas aí infelizmente ele acabou se envolvendo em outros projetos, teve as complicações de saúde também, a gente não conseguiu acabar de produzir nada, mas mesmo assim, sempre participou com a gente, o Felipe era aquele cara do humor ácido, né, quem conhecia ele, sabe disso. Finaliza, Marcelo? Funcionários de alto escalão, parem de falar merda, é, editora, respeite seus funcionários, bloque bons funcionários pra trabalhar, pra desenhar, pra escrever, e, principalmente, parem de ouvir os trolls, os trolls, então, aí fecham o saco. Pra não comprar nada. Pra não comprar nada. E reclamar depois. É, mas enfim, é, eu falo de tudo isso, como eu disse, eu conto a história por trás das histórias, cronológica, com curiosidades, com fatos pouco conhecidos dos fãs, é, mas é um livro que serve tanto pra quem já é fã do personagem, novas, como pra quem não é e se tornar fã, que eu tô escrevendo pra todo mundo. Mais algum recadinho, alguma coisa? Ah, acho que você pode colocar aí, é, 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 tem que acabar o c******. Porra, pelo amor de Deus, esse cara quer me fuder na edição, né, é inacreditável o que esses caras tão fazendo ali, mas, é, eu não deveria. O Shazam, o Shazam é comunista, ele usa vermelho. É, é um raio, né. E é ateu, segue outros deus. Ele segue outros deus, é ateu, ele não, ele não segue o padrão da família brasileira. Cara, você falou de Coca-Cola, de café, escuta essa, fui na... Eita. Fui fazer exame de coração hoje, né. Hum. Ah, cara, velho. Eletro e esteira. Puta, que a gente tem um saco, né. É uma merda, né, cara. E tô lá correndo, né, seminu, né. Puta, caralho, que visão. Tudo grudado em mim, aquela merda. Aí acaba, a médica fala, ó, sua pressão tá tal, eu vou liberar você. Põe minha camiseta, pega minhas coisas, ela fala, ó, o exame, o laudo sai amanhã e deu uns negócios aqui, hein, é melhor você pegar e levar pra sua médica. E me mandou embora, cara. Aí você tá neuradíssimo agora, né. O que que eu tenho, cara? Tá ligado? Eu tenho um negócio que a gente, você vai morrer em três dias, mas você só fica pra amanhã. O que que eu tenho no coração, caralho? O cara tá com a artéria pendurada e não sabe. Caralho, velho, eu, eu adoro. Caralho, puta, velho. Sabe o que foi mais da hora? É que depois que ela falou isso, eu olhei pro lado e vi um desfibrilador, velho. Não, a melhor coisa que você sabe quando você tá fudido é quando chega um enfermeiro pra ver o resultado do seu exame, aí ele olha. dá aquela levantada de sobrancelha e vai procurar um médico. Puta, isso é foda, cara. Vamos lá. De coração, o desfibrilador é tranquilo. Eu nunca vi usarem essa porra, sério mesmo. Nunca deu tempo. Morre antes. É o Federal Federal, né, tem que ver isso aí. Pô, mas nessa CXP a gente ficou lá até tarde também, porque o Moçal acho que foi embora mais cedo, mas a gente ficou lá até... É, eu e o Pablo fomos um pouquinho mais cedo. Pô, naquele, aí a gente zoou pra caralho. É que eles foram trepar, né, então. Ah, mas eu e o Pablo é isso aí mesmo. Férias agora, agora em setembro, eu vou tirar férias agora em setembro, eu vou passar uma semana na casa do Pablo, só transando gostoso. Que delícia. Que delícia, cara. Por que que eu não tô mais gravando isso? Que merda, cara. Ah, que delícia, cara. Pior que uma... Foda esse c*****, acho virgem, cara. Imaginando a cara do Pablo ouvindo isso. Ah, gente, valeu. Ah, que saudade do Jair Somentes, cara. Que aleatório. Saudades, saudades do Jair Somentes. Que delícia, cara. Você era um fã do Jair Somentes? Eu curtia o bagulho de culinária dele, velho, sensacional. Meu Deus. De culinária. O cara tinha um canal... Ué, você não sabia que ele tinha um canal no YouTube de comida? Não. Eu sabia que ele dava comida em outras coisas. E além disso tudo, o Morselli e os meninos lá do Terrazzella, principalmente, foram um dos primeiros a levantarem essas bandeiras de falar sobre cultura pop, sobre quadrinhos, sobre cinema e levantar pautas sociais e progressistas, sabe? Falar de representatividade, de feminismo, mas de uma maneira de trazer gente que sabia do que estava falando. E o Felipe sempre foi muito claro nas coisas dele. Era um cara, assim, realmente muito objetivo e, como eu falei, sem papas na língua, assim. Então, era um ser humano fantástico, fantástico. Todas as vezes que a gente saiu pra tomar uma cerveja depois de um evento em São Paulo, sabe? Ficando com a gente ali até tarde, rindo, contando piada, me sacaneando, porque... Eu adorava sacanear. Esse cara gosta do Aquaman, pô, não sei o que e tal, aquele jeito dele. Muito... Muito legal, assim. A vida é isso, né, gente? Então, a mensagem que eu deixo aqui, né, antes de tudo, como eu falei, não é um vídeo pra... A gente nem tá monetizando os vídeos aqui, não é um vídeo pra ganhar destaque em cima da mostra do cara. Longe disso, longe, longe disso, mas tantas as vezes que o Marcel falou com a gente, que produziu com a gente, Então, eu me sinto aqui honrado, mais uma vez, estar podendo falar sobre isso, fazer essa pequena, singela homenagem a ele, né? Tô deixando aqui atrás a imagem do Superman, que era um cara, um personagem que ele gostava muito, vestindo a camisa lá dos meninos do Terra Zero, lá com a piada interna do podcast. Tá ficando aí como uma homenagem nesse momento. Não vou pedir pra seguir o canal, não vou pedir pra curtir, não vou pedir nada. O que eu vou pedir é que vocês corram atrás, de repente, dos livros do Morselli, quem conseguia aí. Alguns estavam até esgotados. Eu acho que na comics ainda tá vendendo, só pra não falar besteira, tô com uma colinha aqui, com os títulos. Ele escreveu, né, o... Fazendo o Homem Acreditar, que foi um livro pra comemorar os 75 anos do Superman, né? Isso já tem um tempinho. E A Caminho da Justiça, que era um livro focado no Batman. Então, o Felipe deixa esse belo legado pra gente aí, né? É isso, gente. Então, pra fechar, pra todos que conheceram o Morselli, lembrem-se dele, aquele jeitão canastrão dele, sempre sacaneando as pessoas, mas sempre um cara muito humilde, assim. Um cara muito reservado nessas relações interpessoais dele. Lembrem-se dele dessa forma e cuidem-se, né? Cuidem-se. Cuidem da saúde de vocês, principalmente nesse tempo de pandemia. Tá todo mundo muito isolado, cedendo à ansiedade, depressão, sabe? Sem conseguir se exercitar direito, sem se alimentar direito. Então, cuidem-se, gente. E o que vocês puderem fazer e não adiar, façam, sabe? Divirtam-se. Porque a vida é isso aí. Um cara jovem, né? Que, infelizmente, deixa pra trás muita coisa. Então, é isso. Morselli, meu querido, um beijo pra você, onde quer que você esteja. Se você estivesse aqui, eu falaria agora que a sua estrelinha brilhe. Eu sei que você ia me xingar por causa disso. Que a sua estrelinha brilhe lá onde quer que você esteja, porque eu vou ser um cara sensacional. Grande Morselli, vai em paz. Morselli, mitou ou não mitou a DC esse ano? Eu não sei se mitou, cara. Eu acho que foi muito bem. Mitou, eu acho que é um exagero falar que mitou. Mas o Brunão tem razão num ponto. É bom ver essas coisas acontecendo num ano que foi uma merda. Pra todos nós. Foi um ano cagado. 2016 foi um ano cagado. O Inter vai cair ainda. Quem vai cair? O Inter. O Superman nos Novos 52, que a gente assistiu até nessas novas animações, morreu. Até então morreu. A gente tem a teoria que ele possa voltar, mas possa voltar de uma forma diferente. Não sendo o Superman, ou sendo outra coisa. A gente acha que ele pode ser o antigo Superboy, o Conor Kent. Ou o Superboy Prime, que seria pior ainda. Seria bom se fosse o Superboy Havaiano, né? O que você já joga? Sim, isso seria bom. Bom, agradeço ele também, esse aqui do Morcelli. Obrigado, cara. Valeu mesmo.